O encoste de hoje é diferenciado, vou entrar aí no mar, tem dois metros de ondas e a previsão está marcando e eu vou querer saber quanto tempo eu vou demorar para entrar no mar. Vamos ver se eu vou conseguir entrar, hein? Do lado aqui da bandeira vermelha, veio ali um salva-vidas, veio falar comigo, perguntando se eu tinha controle para entrar, porque estava tênis. Não sei se eu vou conseguir entrar, porque está mesmo muito longe, tem uma ondalação bem forte, mas vamos tentar aí, ver qual é. Uma coisa de dar uma fugida lá de fora, daqui para fora, lá de dentro daqui para fora. Vamos nessa. Bota aqui, olha o tempo, está valendo e meu plano vai ser, eu vou entrar por aqui, e quando chegar ali um pouquinho o furão, uns dois, três anos, eu vou começar a remar para o lado. Tem que ter cuidado que ali tem pedra, mas vamos que vamos. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá limpar aqui na lente. Porra, daria essa praia. Uh, está bem longe, galera. Uh. 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 A CIDADE NO BRASIL Dois minutos e estou bem perturente Deixa eu limpar vocês Galera, eu nunca faço isso Eu estou Eu estou atrasa por há muito tempo E tem um... Só uma coisa ali fora, qualquer BO É... Mas não vai ter BO nenhum Tem um corrente aqui Estou vendo ela ali, vou pegar ela para entrar A ver, olha aí A ver ali, está aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá A diferença é que eu estou aqui, eu estou mexendo Aqui como eu estou na corrente de redondo Eu não levo quase nada Então Eu vou arraiaria Vamos lá 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 5 minutos e 40 segundos e estamos aqui na atividade Vamos lá 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 Eu gosto de gravar esses vídeos para vocês verem que mesmo eu sendo profissional, pega a onda e leva a porrada Então fica aí o aprendizado, mas ainda não é de mim não, hein? Ok, para de falar! Bom, pela espuma, que a gente está quebrando aqui Eu já estou dentro Vamos ver quanto tempo e qual a distância que eu percorri, né? Que eu nadei para chegar até aqui Então aí, são quase 8 minutos para entrar E quase 300 metros eu nadei Mas foi só na manha, galera Eu vim cortando, usando as correntes para entrar Por isso também que eu entrei mais rápido e tranquila Porque eu tenho conhecimento desse tipo de mar, né? Então vi de boa E estou aqui dentro Vou pegar uma onda E eu queria deixar aí esse aprendizado para vocês Pegar a onda É levar a porrada Então, você que está começando a surfar Tem que aprender aí as regras do mar, né? Com relação à corrente Ter uma boa técnica de curada, de remada E aprender a levar a porrada, galera Faz parte Espero que vocês tenham curtido o sem corte de hoje Vamos lá, se comecei... Terra firme Ai galera, espero que vocês já curtam o vídeo de hoje Tchau